Alô, bala, tamo chegando, vamos produzir isso aqui, ó É que quando amanhece, a minha mente não esquece Eu fico parado no canto, já foi, já foi, já foi Andando pra frente, eu vejo você Regando o pezinho de limão, sorrindo e puxando minha mão Mas na real cê não tá aqui É que quando amanhece, a minha mente não esquece Quando amanhece, a minha mente não esquece Eu fico parado no canto, lembrando que teve de poucos anos Com você Tô tomando café no pouquinho do jardim, rodando pra frente Eu vejo você Regando o pezinho de limão, sorrindo e puxando minha mão Mas na real cê não esquece